Olá, o meu nome é Pedro Machado e este é o primeiro vídeo de uma parceria com a Lanterna Vermelha, onde vou analisar vários jogos. O primeiro é o Bélgica-Inglaterra do último domingo. Num jogo decisivo para o apuramento para a Final Four da Liga das Nações, a Bélgica levou a melhor sobre a Inglaterra e está agora a apenas um ponto de o conseguir. Num jogo que se previa equilibrado, como foi, a diferença estaria na eficácia nos pormenores, digamos assim. E foi nesses que os belgas foram mais fortes, nomeadamente na meia distância, da qual tiraram partido para se adiantar no marcador Porte Hillemans e para reforçar a liderança por intermédio de Mertens, através de um livro direto. O resultado ficou fechado aí, 2-0 para a Bélgica, tal como tinha acontecido, por exemplo, no Mundial de 2018. Mas isso não quer dizer que a Inglaterra tenha estado uns furos abaixo daquilo que era esperado. Não, até porque os orientados por Southgate tiveram um volume ofensivo assinalável. Simplesmente não o conseguiram converter em golo. Aí há que ter em conta vários aspectos. Em primeiro, a importância de Jack Grealish na movimentação entre linhas, que arrastou a equipa com ele e que causou desequilíbrios por entre a defesa belga. Em segundo, a falta de eficácia na definição inglesa. Houve várias oportunidades falhadas. E em terceiro, o jogo autoritário da dupla de centrais, de Nair e Vertonghen, que condicionou bastante o jogo inglês, permitindo a conservação da liderança e que coloca os orientados por Roberto Martínez mais perto de umas meias finais de uma grande competição, dois anos depois do Mundial de 2018. Tchau! 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 Tchau!